Não tô afim de compromisso, namorar não dá, não tô afim de compromisso, namorar não dá, hoje eu só quero te empurrar, te empurrar, hoje eu só quero te empurrar, bota apacentar, 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 hoje eu só Bota pra aceitar, namorar não dá, namorar não dá Hoje eu só quero te empurrar, te empurrar Hoje eu só quero te empurrar, bota pra aceitar, bota, bota pra aceitar Hoje eu só quero te empurrar Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha, mas no baile é piranha Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha, mas no baile é piranha Em casa é santinha, mas no baile é piranha É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Não tô afim de compromisso, namorar não dá Não tô afim de compromisso, namorar não dá Hoje eu só quero te empurrar Te empurrar Hoje eu só quero te empurrar Bota pra aceitar Hoje eu só quero te empurrar Bota pra aceitar Hoje eu só quero te empurrar Bota pra aceitar Hoje eu só quero te empurrar E é que cê se me entende Te empurrar Hoje eu só quero te empurrar Bota pra aceitar Não dá, namorar não dá Hoje eu só quero te empurrar Tipo, hoje eu só quero te empurrar Bota pra sentar, bota, bota pra sentar Hoje eu só quero te empurrar Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha, mas no baile é piranha Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha, mas no baile é piranha Em casa é santinha, mas no baile é piranha É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?